Vagre da Logue É o país cubrindo Os princesas vejamos, amamos O que era aventura e partiu o meu coração E os almas e saíram de coração Descobrindo o seu novo, o teu bebê e a sua E não se ensinou a vista e senti a flor Eu sou mais sonada e eu não vou te amarrar Eu só lembra que eu beijo no seu carro Eu fico toda arrepiada e quero te rezar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ai como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ai como vai Porque estamos a dar silvinho, a lua e o mar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ai como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ai como vai Porque estamos a dar silvinho, a lua e o mar Ei É Legenda Adriana Zanotto